O CNPq fala bastante na realidade daquelas diretrizes do CNPq, a maioria está preocupada com a questão da publicação. Então, para evitar qualquer caracterização de autoplágio, qualquer trabalho e texto anterior deve ser assinalado, mesmo do próprio autor, com as referências e citações. Cada citação a gente tem que, é obrigação a assegurar que está correta. Cada citação que apareça na lista biográfica tem que estar no texto. Tem que dar crédito aos autores que primeiro relataram a observação. É aquela ideia de você tem que relatar o que existe antes, tem essa obrigação. Quando descrever o trabalho de outros, essa é uma outra coisa importante. Descrever o trabalho de outros sem ver o original, não é recomendado. É importante consultar o original. Porque às vezes alguém pode ter feito uma citação fora de contexto. e a gente se dá mal em função disso. Se tiver necessidade de citar uma fonte secundária, porque o que é primária? Primária são trabalhos que relatam resultados originais de pesquisa. Secundários são livros, artigos de revisão. Então, se a gente cita uma fonte secundária para descrever o conteúdo de uma primária, mais uma vez tem que se certificar de que está tudo certo. E a inclusão intencional de referência de relevância questionável, aqui entra o índice HO, com a finalidade de manipular fatores de impacto, aumentar a probabilidade de aceitação do manuscrito, é praticamente, é prática eticamente inaceitável. Então, o CNPq está se manifestando sobre isso. São duas coisas, não é? Aumentar a probabilidade de aceitação do manuscrito significa o quê? O manuscrito está sendo subvestido para uma revista, uma determinada revista, então se inclui artigos nas citações daquela revista para o editor ficar contente e aumentar a citação. E aumentar, desculpe, a probabilidade de ser aceita. Isso é inaceitável. Deve-se citar se for pertinente, mas incluir por incluir para aumentar a probabilidade de ser aceito é antiético e também tem a questão de aumentar, manipular fatores de impacto, que é o chamado índice H, muito em voga em nosso país. O que o CNPq fala mais ainda? O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente o seu trabalho. Toda citação em verbos, quer dizer, quando eu copio totalmente, eu tenho que botar entre aspas, para deixar claro que não é meu. Quando você resume um texto, tem que procurar reproduzir o significado exato das ideias. Quando em dúvida, se é, se um conceito ou fato é de conhecimento comum, porque se algo é de conhecimento comum, não precisa citar. Mas se tiver dúvida, cite uma referência. Se já foi divulgado em conferência, etc., significativamente, também deve ser indicado. E se os resultados de um único, aqui é outra coisa, parcelamento de publicações. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Se puder publicar num único artigo, publique num único artigo e não em dois, três. Aqui, o CNPq agora está preocupado com a questão da autoria. A inclusão de autores no manuscrito deve ser discutida antes de começar a colaboração. E deve-se fundamentar em orientações já estabelecidas, como a desse comitê internacional aqui. Em outras palavras, tem alguns que são bem radicais. Dizem, a hora que um aluno chega no seu laboratório, quer trabalhar contigo, você já deveria discutir com ele qual é a política de publicação do laboratório. Para ele saber quando é que ele entra como autor, quando é que ele não entra, quem mais poderá entrar como autor, com ele no trabalho e assim por diante. Somente pessoas que emprestaram contribuição significativa ao trabalho merecem autoria. Por contribuição significativa, o que se entende? Realização de experimentos, participação na elaboração do planejamento experimental, análise de resultados ou elaboração do corpo do manuscrito. Simples empréstimo de equipamentos, obtenção de financiamento ou supervisão geral, não justifica autoria. Justifica agradecimento. E tem gente que discute essa questão da realização de experimento aqui. O que significa realização de experimento? Se eu tenho uma amostra, levo para um técnico e peço para ele fazer uma medida para mim, ele me devolve, fez a medida, isso é realizar um experimento? Não. Ele fez uma medida. Experimenta é outra coisa. Agora, se eu levo para o técnico, o técnico vê o resultado, ele diz, não, isso aqui não foi a amostra, não foi preparada bem, se fizer assado e se a gente fizer as medidas de tal maneira, nós vamos obter um resultado muito melhor. Aí, o que o técnico está fazendo? Agora sim, agora ele está contribuindo. Ele está passando a se acreditar como autor. Bom, esses mesmos critérios que estão sendo colocados aqui em cima tem que valer na relação entre estudantes e docentes. Os servidores, os supervisores, os orientadores devem cuidar para que não se incluam na autoria estudantes com pequena ou nenhuma contribuição e nem deve excluir aqueles que efetivamente participaram do trabalho. A autoria fantasma, que é a exclusão, em ciência é eticamente inaceitável. Todos os autores de um trabalho são responsáveis pela veracidade e idoneidade do trabalho, cabendo ao primeiro autor e ao autor correspondente, isto aqui é algo difícil de verificar, a responsabilidade integral e aos demais autores responsabilidade pelas suas contribuições individuais. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a política de primeiro autor de diferentes laboratórios varia muito. Quem é primeiro autor? Tem laboratório que é o orientador que é o primeiro autor. Tem laboratório que é o aluno que fez mais dados. Então, aqui ainda essa questão não está muito clara. Na realidade, todo mundo é responsável. E os autores devem ser capazes de descrever quando solicitados a sua contribuição pessoal ao trabalho. Tem revistas hoje que estão exigindo que junto com o artigo venha uma descrição de qual foi a contribuição de cada autor e sai publicado na revista Isto. Quem é que fez o quê? Autor tal fez experimentos tais, tais, tais. Autor tal, além de discutir os experimentos, escreveu o artigo e assim por diante. Continuando com os padrões de conduta, uma outra obrigação nossa é isso que nós estamos fazendo aqui, educação. Nós fazemos o tempo todo. Aqui na UFSCar, a pesquisa é uma desculpa para a gente fazer educação. Eu gosto do que o Brito fala sempre. Na realidade, na universidade, a gente faz pesquisa para ensinar. Nós não somos um instituto de pesquisa. Nós somos uma instituição de ensino. Então a pesquisa é uma ferramenta para a gente educar, formar novos cientistas. E essa é uma obrigação que a gente tem. E a gente também tem a obrigação de educar e informar o público. Agora, é claro que se a pessoa trabalha para a indústria, trabalha para o complexo militar, etc., fica difícil de realizar essa tarefa. Outra questão importante. A todos deve ser dada oportunidade justas de usar os recursos e de avançar na profissão. Então isso significa o quê? Os concursos têm que ser honestos. Isso aqui é oportunidade. Toda avaliação de progressão tem que ser honesta. Então esse é um padrão de conduta ética esperado dos indivíduos e das instituições. E o respeito mútuo? Os cientistas devem tratar os colegas com respeito. A gente tem a obrigação de discordar nas ideias, mas temos a obrigação de fazer isso de maneira educada. Nós podemos discordar nas ideias, mas a gente pode fazer isso com todo respeito, sem problema nenhum. A questão da eficiência é uma outra obrigação que nós temos, um outro padrão de conduta, de que a gente tem que usar os recursos eficientemente. Então é ineficiente a multiplicação de artigos, que já foi mencionada aqui pelo CNPq. É uma prática antiética porque é ineficiente. Quando a gente submete um artigo, o Sr. Joaquim é um dos editores acessados do Journal of Brazilian Chemical Society, vai para dois, três assessores. Ocupa um editor, ocupa um gerente, ocupa dois, três assessores. Se a gente, em vez de publicar um artigo só, a gente publica dois, nós estamos multiplicando isso por dois. Então agora nós já estamos usando dois editores, quatro assessores ou seis assessores. Tudo isto custa. Além do espaço na revista, papel se a revista é impressa, etc. Então é uma prática ineficiente e por isso a multiplicação de artigos é inaceitável. Respeito por sujeitos, a gente tem a obrigação de não violar os direitos ou a dignidade quando se usam seres humanos em experimentos e por isso existe inclusive para cuidar disso e garantir isso as comissões de ética em pesquisa. A UFSCar tem há muitos anos, tem um sistema nacional bem montado para essa questão. E também há preocupação com tratar os animais com o devido respeito e cuidado quando eles são usados em experimentos e nós temos também uma comissão de ética na pesquisa com animais. Nós percorremos todos os padrões e agora vale a pena a gente voltar a discutir um pouquinho mais a questão da má conduta. Então o que é a má conduta? São violações mais graves. É como se fosse... Eu mencionei que nós estamos em uma sociedade que basicamente é cristã e eu cresci na Igreja Católica onde eu aprendi quando menino que tinha o pecado capital e o pecado venal. Então isto aqui é o pecado capital. Má conduta grave. Fabricar, falsificar ou plagiar. Então aqui está a fraude, aqui está o plágio. Então essas são as más condutas graves. E as outras violações desses padrões que foram colocados são chamadas práticas de pesquisa questionáveis. Código de boas práticas científicas da FAPESP, ele, no item 3, isto aí é realçado claramente. As más condutas graves, a fabricação, a falsificação e o plágio. E eu destaco isso aqui pelo que está aqui. O código de boas práticas da FAPESP, inclusive, diz como é que uma determinada denúncia, se houver uma denúncia de uma conduta, de má conduta, como é que isso tem que ser investigado? Então menciona essa conduta, a denúncia. Mas se alguém fizer uma denúncia falsa, isso também é considerado má conduta. Se alguém fizer uma denúncia maliciosa só para tentar prejudicar alguém, essa pessoa também está incorrendo em má conduta. Então, a desonestidade e a fraude, eu vou mostrar agora, então, para vocês alguns exemplos. E toda essa preocupação mais forte com a questão da ética na ciência, no Brasil, exacerbou muito no ano passado, quando ocorreu esse caso envolvendo o professor Cláudio Ayrolde, da Unicamp, e esse jovem doutor, hoje professor, já então professor na Federal do Mato Grosso, Denis Jesus Lima Guerra. Onze artigos, dos quais eles são coautores, existem outras pessoas também, foram de uma vez só retirados, retratados, em inglês é retracted. Significa, o que aconteceu com esses artigos? Um pesquisador português percebeu que nos espectros de ressonância magnética nuclear, que eram relatados em diversos dos artigos, o ruído de fundo era o mesmo. E a gente sabe, em química, a gente faz espectros de todos os tipos o tempo todo, que um determinado material ou uma determinada molécula tem uma assinatura espectral, quer dizer, ele tem um espectro característico. Mas se a gente fizer o espectro da mesma substância mais de uma vez, o ruído de fundo vai ser diferente. O ruído de fundo sempre é diferente. E aqui o ruído de fundo chamou a atenção que o ruído de fundo era o mesmo. O português entrou em contato com o pessoal, com os autores, não se sentiu respondido e levado em consideração a preocupação que ele tinha levantado, ele entrou em contato com os editores, em resumo, a Elsevier, que é a editora de diversas, isso é mais de uma revista, fez uma investigação e chegou à conclusão que realmente havia fraude nos espectros. e aí o Legenda Adriana Zanotto